Presidente, obrigado pela oportunidade. No meu entendimento, esse projeto já cumpriu uma função social muito importante, que desde quando tornou público o projeto de Vossa Excelência, quero parabenizar pela iniciativa, começou a discussão, a gente tem certeza que os colegas também receberam contatos de amigos, tanto da parte dos alunos quanto da direção das escolas, então ele já cumpriu uma grande função social, que é trazer esse debate à tona, e muitas escolas e pais já se anteciparam e já começaram essas negociações em todo o estado do Rio, não tenho dúvida disso, não tenho dúvida disso. Mas eu quero ir na linha do deputado Valdeque Carneiro, a quem admiro muito, tenho aprendido muito com o deputado, principalmente quando o assunto em pauta é educação. Eu admiro o deputado Valdeque, que ele é um deputado de posicionamento mais à esquerda, mas é um ferrenho defensor do debate. E é isso que constrói realmente a nossa democracia, e é isso que faz a casa crescer cada vez mais. E esse projeto é um grande exemplo disso. A princípio, senhor presidente, quando fiquei sabendo, o primeiro olhar, a gente fala que projeto bom, a gente vai resolver essa questão da mensalidade. Mas eu, como sou aqui da região, no centro-norte aqui, fluminense, na região serrana, existem vários municípios de 8 mil até 15 mil habitantes, posso elencar algumas, como São Sebastião do Alto, Macuco, Trajano de Moraes, Santa Maria Madalena, Duas Barras, Bom Jardim, entre outros. São pequenas escolas onde, muitas das vezes, o professor ou a professora, junto com a família, conseguiu montar uma escola particular, que, infelizmente, nós sabemos que, no nosso país, o salário que os professores recebem é muito aquém do que deveria. Então, é realização de um sonho, aquelas pequenas escolas de bairro. E, mais do que nunca, senhor presidente, nós temos que falar de isonomia nesse projeto. Eu acho que por aí que está o caminho. Gostei muito quando o colega falou... Não deram certo porque usaram como base o tabelamento de presos. Eu gosto, e os economistas, principalmente, defendem muito a mão invisível do mercado, que o próprio mercado se ajusta naturalmente. Eu acho que essa é a linha que devemos seguir. Agora, reforçando a minha fala para ver um sorriso maravilhoso do meu presidente, nós não podemos usar nesse projeto a isonomia formal, que é tratar todos de maneiras iguais. Mas sim, presidente, a isonomia material, aristotélica, onde devemos tratar os desiguais na medida de sua desigualdade. Muito obrigado aí pelo carinho. E muito boa essa discussão. A Leste tem avançado muito e tem dado exemplo, presidente. Eu tenho conversado com as pessoas, amigos, e quero te parabenizar na sua condução de extremamente focado na democracia, nas discussões e no crescimento da nossa Assembleia Legislativa, mas, acima de tudo, focando a população nesse momento.